Eu preciso tentar o share screen aqui. Tem uma setinha a ver, o senhor pode clicar em compartilhar, o senhor é com anfitrião, aí vai fazer sem problema. Aí você coloca share entire screen e eu acho que dá certo. Pronto, perfeito, perfeito. Está aparecendo? Sim. Se a minha voz estiver baixa, eu chego mais próximo. Está ótimo também, professor. Está. Na hora que quiser... Pode começar, Eduardo. Quantas pessoas tem aí? Eu não consigo ver. 32. Só? Não, estou brincando. Cara, já é um dia meio diferente, né? É, um horário diferente. Então, eu vou fazer uma coisa diferente aí, Sérgio. Eu tenho um caso bacana para mostrar, mas eu não vou começar com ele, porque ele é super... Quer dizer, vai ser um caso bom, nós vamos desenvolver ele legal. Mas antes eu quero provocar um pouquinho, fazer uma coisa com vocês, mas eu queria que todos participassem. Eu tenho essa coisa aqui antiga, que eu já venho carregando. Em alguns casos clínicos, não é obrigatório que seja de oftalmo. É clínica para a gente... É interessante. Então, eu vou colocar aqui alguns casos e eu gostaria que vocês fizessem assim um raciocínio, vamos dizer, não é quick, mas a ideia é essa. Olhar, raciocinar e me falar. É muita coisa aqui que é antiga, mas vamos ver. Se alguém souber, já é bom não estragar de cara, mas se eu mostrar, por exemplo, isso aqui. Uma senhora que, com 79 anos, e que aqui diz que um diagnóstico único, simples, explicaria essa apresentação dela. Então, eu vou dizer, Eduardo, é louco, está mostrando isso. Mas é interessante que vocês raciocinem e me expliquem rapidamente, ou assim que puder. Eu vou soltar aqui um minuto para ver se alguém raciocina ou quer comentar alguma coisa, eu posso responder. Não tem a retinografia dela, não? Retinografia? Quem está falando? O Sérgio? É. O que você está pensando, professor? Não, então, aqui eu não sei se a foto está adequada, mas ela tem uma heterocromia de íris ainda, não tem? Isso. E tem uma esclera amarelada do olho esquerdo, ou isso é... Está certo? É, mas o caso está aí para... Isso aqui é um caso que você começa raciocinando e talvez, se você continuar, você talvez descubra o que está acontecendo aí. Mas não vamos demorar muito, porque senão... Alguém quer falar, o pessoal abre esse microfone... Bom, quem quiser, abre o microfone e fala. Alguém nota o que de diferença? O Sérgio não conhece as diferenças. O que mais que ela tem? Bom, ela tem... Ela não tem essa esclera amarelada? Sim. E por que motivo? Só de um lado? É, se fosse bilateral ia ser mais fácil, não? Qual é o olho normal dessa paciente? Ai, ai, difícil, Eduardo. É, isso aqui foi motivo de um prêmio no New England Journal, mas eu nunca mais, eu lembro de encontro ao peito essa foto. O olho normal dessa paciente, eu vou dizer que é o direito, é o... Perdão, é o olho esquerdo, o olho normal dela. Normal que eu digo, normal, eu digo, mas que tem equiterícia, e que tem equiterícia. Então, vamos lá. E o que que pode ter o olho direito? Então, aqui, ó, tem uma... Tem no bate-papo aqui quem falou. Falou que pode ser uma prótese no olho direito. O Pedro Henrique. Quem é o Pedro Henrique? Eu que eu não estou vendo o chat. Será que eu consigo achar no chat? Eu entro? Eu acho que você consegue ver, mas eu posso ler aqui pra você. Não, lê pra mim, é. Ó, Pedro, e aí? Vai em frente, cara. Fala. Pode falar. Então, parece uma... Ele disse que parece uma prótese no olho direito, e daí você teria uma equiterícia só no olho esquerdo, por ser um... Não necessariamente seria bilateral. Deve ser essa a ideia dele. E aí, Pedro? Continua nesse raciocínio depois, pra explicar. É muita maldade, né? Não, isso aqui, cara. É pra mim um pouco. Open mind. Então, é porque, assim, equiterícia unilateral é difícil, né? Assim, pensar em causa, né? Por que que teria uma coloração de uma esclera e não de outra? Pensando mais em clínica, não em oftalm, que eu sou R1, ainda tem muito. Mas, assim, ainda a heterocromia e tudo mais e tal. E, assim, então aí eu pensei que poderia ser, né? Assim, uma hipótese, né? Não sei o restante do caso, mas pensando nesse... Ok. Eu preciso seguir, porque senão nós vamos ficar só nessa foto a noite toda. Cata, então você foi bem. Você foi bem, mas continua pensando. Por que que essa moça tem uma... A senhora tem uma prótese do lado direito? Por que... Eu vou em frente, não dá mais. Isso aqui é uma coisa que tem que esperar um minuto. Essa senhora tem uma prótese. É, cara, vocês vão dar risada. Porque ela tinha um melanoma. Há três anos atrás, foi colocado uma prótese. Esse melanoma... Agora tem uma metástase hepática. Isso, metástase hepática. Muito bom. Poxa. Exatamente. Bom caso, hein? Não é bonito? Bonito, bonito, gostei. Gostei. Vamos provocar mais... Eduardo, dá para até R1 entrar aqui e falar. Tem que entrar e falar mesmo. Foi o que eu falei. Isso aqui é clínica, é raciocínio legal, mas um pouco ligado à nossa área. Cara, eu não pense que eu matei isso aqui de cara. Eu gostei, mas faz a gente raciocinar. Bom, mais um casinho aí para vocês. Uma senhora de 69 anos que se apresenta com essa fisionomia. Quer dizer, é esse tipo de aparência... De face. Mostrando que alguma coisa protege a região periocular. Possivelmente do sol. Alguém tem ideia? Federico? Você tem lido... Você tem lido muito New England? Não de oftalmo. Bom, vamos em frente. Alguém tem que falar. Papá, isso aqui lembra o quê? Lembra outro caso muito legal que eu vou mostrar em seguida? Que é esse caso... Eu estou pondo aí porque é o seguinte. Essa mocinha que está aparecendo à direita, ela é filha do David Sarraf. Eu estou trazendo coisas para vocês que eu coleciono, eu trago lá de fora. David Sarraf. Ela está fantasiada de gnomo. Isso é um gnomozinho. Gnomo ou... Quem é que fala? O que ela pode estar apresentando aqui? O que é clássico dessa coloração aí? É Smurf. O Smurf são seres azuis. Mas essa aqui não tem nada a ver. Ela foi numa festinha de Smurf. E ele começa a apresentar esse caso no meio lá de um monte de gente. Pô, e a luz, e ele jumpou. E ele mostra isso aqui. Minha filha, esse sujeito do lado esquerdo é outra coisa. Mas ele põe para a gente raciocinar. Alguém bater o olho, vocês nunca mais vão entender isso. O Matheus Rocha disse que é a Mildarona. Mas a Mildarona não dá nesse... A Mildarona. É... Mas é uma ideia interessante. Veja bem, não tem relação nenhuma o homem da esquerda com a direita. Inclusive, esse caso da esquerda está publicado. Eu vou mostrar o que esse paciente tem. É muito interessante. Veja lá. Vamos ver se dá para ver. Isso aqui são os slides do David Sarraf. Esse paciente tinha essa queixa. Olha lá. 68 anos. White man. Néu. E ele tinha 20, 80 e 20, 200. Só que ele foi perdendo a visão lentamente. E só foi se tocar quando viu que o esquerdo estava realmente... A visão estava muito reduzida. O olho direito tem essas alterações. Ele provoca. Ele pergunta se pode ser drusa. Ou uma forma dry de AMG. Aí, veja que interessante. Essa alteração, que eu vou dizer o que é, causou nesse paciente esse tipo de fundo de olho. Vocês vão falar que é luz, mas não é luz, que é a primeira coisa que ele afastou. E lembra muito a apresentação de luz. E isso aqui mostra também o que acontece no early late stage da angioporocinografia. Mostrando que esse disco óptico fica extremamente impregnado do contraste. Então, lembra. A visão 20, 80 e a esquerda 20, 200. E é isso que é interessante, pessoal. Olha a manifestação desse paciente que entraria no diferencial com luz. Se eu mostrasse isso aqui de cara, todo mundo... Ah, isso é sífilis. Isso é meio esquisito e tal. Mas ele é azul. É um smurf adulto. Então, essa é uma outra entidade que tem sido visto mais fora do país. Aqui não, no Brasil a gente não vê muito. Que está associado com essa alteração que eu vou falar o que é. E essa alteração, essa entidade, ela é caracterizada pela presença de uma substância, de um metal que impregna no corpo. O sujeito usa esse metal em forma de droga por muito tempo, achando que aquilo está fazendo bem para a saúde. E esse metal, ele impregna. E ele absolutamente, ele fica impregnado onde tem membrana basal. E o primeiro lugar que a base... Eduardo, só lendo aqui que você não consegue ler o chat, a Mariana Tinoco falou que a argíria é o metal. Maravilha. Quem é essa, doutora? Doutora Mariana Tinoco. Por que, Mariana? Mariana, abre o microfone. Bom, por quê? Que ninguém matou esse diagnóstico lá. Bom, ela quer falar? Ele deve ter um contato com... Deve ter um contato com esse metal, de alguma forma. Fala, Mariana, escreve aí. Boas aulas. Então, vamos lá. Se ela quiser falar, ela entra e fala. Ela falou, exatamente, que esse paciente tem algum metal, que está impregnando nele, está se acumulando, e só que esse metal que ela já abriu, ela já adiantou, é exatamente a prata. Isso aí é uma argiria. É uma argiria. Esse paciente, hoje, eu não sei se vocês sabem, mas a prata, não a prata em forma sólida, já no meio ambiente, mas a prata pode ser tomada em forma coloidal e acredita-se que a prata faça bem para a saúde. Então, lembra, Doutor, o que nós fazemos no Credê? Nitrato de prata. Ela é bactericida e tem muita gente que acha que é antioxidante e fica se enchendo de remédio. Tem prata em todo canto, pessoal. É no colírio, é xarope. Então, às vezes, você não percebe e a coisa vai acumulando. E ele tem uma muita impregnação por membrana basal e aparece muito na DCM. Lembra a doença de Wilson? Nada a ver. Wilson cobre. Mas aqui, tudo que tem membrana basal vai acumular. E o David Sarraf viu esse sujeito e foi ver, estudar a membrana basal. Onde tem membrana basal no fundo de olho? Membrana de Brook. Então, ele destrói a membrana de Brook, leva a uma alteração importante e forma esse tipo de dúzia pseudo-reticular. Então, daqui para frente, nós não vamos ver se tão rapidamente, mas lembrar que é diferencial de uma doença que tem esse tropismo por membrana basal. E outra coisa, quando perguntam para nós, poxa vida, tem alguma doença que dá... Tem alguma doença que dá coroide ou silence, silêncio de coroide? Todo mundo vai falar o quê? Stargard. Essa doença é a que dá mais dark coroide, porque ela é impregna na membrana basal de uma certa forma. É prata, pessoal. O olho valioso, cheio de prata. Então, você não vê a coroide. Então, para dizer o seguinte, que isso existe, está sendo mais encontrado nos Estados Unidos, é absolutamente esquisito para todos nós, mas nós precisamos encontrar isso aqui em alguns pacientes. E esse paciente, o que ele fazia? Era um sujeito de boa vida, era um cantador lá de New Orleans, ele cantava Bru à noite e tomava uma dose enorme. Deixa eu pôr esse... Esse aqui fica na minha frente. Espera aí. Ele tomava uma dose que eu vou pôr aqui, 24... Ele tinha isso aí e quando normal no sangue isso aqui é 5, sei lá, micro... microgramas por litro. É uma dose absurda que estava circulando no sangue. E aqui são as possibilidades de você se intoxicar por prata. Então, veja, a unha também tem uma disposição, além de ser fumante, de ser fumante, esse era um cara que vivia a vida, mas ficou azul, não percebeu. Quando ele viu, ele foi por causa do olho. Interessante? Rapidamente, a agirose está aí para quem quiser ver, o silver. Então, você tem em forma de coloide, você tem isso aí, vende internet, forma pigmentação ocular, dark coroide, e também pode ter leopard spotting. Aqui, para quem quiser, tem a referência lá embaixo. Aquele coen já veio ao Brasil, estava em Ceará, um cara excepcional. E a agirose é um new finding, dá uma maculopatia geográfica que destrói quatro receptores. Ele tem, ele se apresenta como depósito de luzes pseudorreticulares e dá uma extrema, quase que some a coroide, por isso que você tem uma ausência de coroide. Rapidamente, outro caso rápido. Esse pacientezinho aqui, de 29 anos, ele estava lidando com o drone, mas começou a ter embaçamento de visão logo depois, assim, de uns 15, 20 minutos de manuseio com o drone, que agora é mania, né? Eu não sei se é... Eu quero comprar um, mas eu quero saber o seguinte, o que a gente pode pensar nesse caso? São esses casinhos rápidos que eu estou pondo antes de mostrar o outro. Alguém quer falar? Então, um sujeito sadio com 29 anos que começou a sentir um embaçamento importante e depois, ele falou que foi logo depois, usou o drone 20 a 30 minutos, pá, e começou a ter alteração da visão. Estão me ouvindo? Ele olhou para o sol quando estava mexendo no drone, por exemplo? Olhou para o céu? Assim, não? Ele estava olhando para o drone. Então, o Gilberto Chin também falou isso, retinopatia solar, porque você está olhando para o drone, talvez indiretamente você está olhando para o sol, você ficar mexendo nele, pode ir, eventualmente pode ter, né? Perfeito. Esse é o raciocínio, pessoal. O pessoal hoje, quando usa drone, fica que nem doido vendo o drone e às vezes o sol está por trás. Eu tive duas pacientes que foram em festa rave e ficaram curtindo o conjunto, olhando o conjunto e atrás do conjunto tinha o sol, esqueceram que tinha o sol, porque eles ficam até meio dia. Esse paciente, por isso que nos Estados Unidos eles fazem questão, é obrigatório o uso desse boné, é importantíssimo, óculos, está certo? Muito cuidado. Então, olha o que ele tinha. É. Está certo? Certo. Isso é uma evolução de uma maculopatia solar muito característica. E uma dica aqui para você desconfiar se isso aqui é um micro-hole, um micro-hole geralmente associado com tração vitrofosial, mas existe um sinalzinho aqui que leva a gente a sempre pensar em, lógico, bilateral, a história clínica e tal, é o fato dele ser retangular, entendeu? Isso aqui é uma dica legal quando você encontra o que se chama hoje de fóvel auto-defecto. Mas, então, de novo, nós vamos começar a ver o que se chama de maculopatia. Tá? São coisas... Essa moça... Alguém já viu coisa parecida? Só falta dizer que se intoxicou com carvão aí, pessoal. O que vocês acham? Ou na balada da noite. Eu tenho uma paciente que eu tive... Eu tive esse soco. Sei lá, cara. Mas, essa moça, na verdade, é uma diabética tipo 1, que ela tinha outras doenças auto-imunes, se alguém quiser chutar. E ela estava comigo fazendo uma... Essa paciente foi interessantíssima, que eu estava fazendo uma panfota, acho que a terceira panfota estava indo bem, uma baita retinopatia diabética proliferativa. Então, ela tem tipo 1. Não é incomum você juntar doenças auto-imunes, com doença tiroide e outras que essa moça tem. E essa moça, do dia que ela veio aqui, estava super tensa. Diz ela que a minha panfota doeu muito, mas ela não abriu a boca. Então, ela ficou num estresse muito grande. E ela mora a 200 quilômetros de São Paulo. Quando ela fez aqui, faz dois meses, quando ela acabou a panfota, fiz nos dois olhos, doutor, estou ótima. No meio do caminho, 100 quilômetros, me liga o parceiro, o namorado, Eduardo, minha mulher está com uma máscara, só pôs máscara nela. Eu falei, não, não pôs máscara. Mas o que aconteceu? Meu caro, foi a terceira vez que fizemos a panfota. Eu só usei um gel, absolutamente inerte, mas ela está ficando preta. Eu não tinha ideia do que se tratava, cara. E ela me ligou, doutor, eu não posso encostar a mão no meu rosto, porque está pelando, tem uma sensação de ardor, eu estou muito mal. E aí, alguém já viu isso? Tem que raciocinar em cima do que eu falei. Pode ser algum, só o gel você usou, mas nada. Porque ela estava no carro, devia ter batido o sol no rosto dela, e esse sol estimulou. Mas quando ela foi embora, ela já estava tarde. Isso foi uma ideia de alguma coisa que pudesse dar uma alergia. mas a explicação não é, a explicação é, então, eu fui, cara, eu fiquei preocupado, eu liguei para algumas pessoas, teve alguém que falou para trazer ela de volta para São Paulo, internar essa moça, que ela podia estar tendo uma necrólise bolhosa de subcutânea. Não, sabe, não acho que seja isso. Eu vou abrir o jogo. Essa moça, na verdade, ela era super tigrona no sentido de não tomar medicação. Ela tinha associada, associado com a retina com a diabetes tipo 1, ela tinha doença de Adson. Adson. E ela não estava tomando o corticoide, ok? Porque ela estava descompensada do diabetes, 200, 300, e aí ela evitava o corticoide. Só que quando evita o corticoide, o ACTH estoura no corpo. Isso aqui é a ação do ACTH numa paciente que juntou tudo isso que eu estou falando, o estresse, etc. Só que essa foi a evolução dela, não fizemos nada, em dois, três dias voltou ao normal. Eu nunca vi isso na vida, mostrei para várias pessoas, todos ficam impressionados, mas não foi feito nada. Eu até dei um pouquinho para ela de corticoide, sem saber da história da inspecência adrenal, porque ela não estava tomando a inspecência adrenal, né? E dei antibiótico também com medo. Deixa eu ver se está acabando aqui meus casos. Bom, deixa eu passar, deixa eu adiantar aqui num casinho diferente, porque esse aqui é legal também, mas, olha, isso aqui é um caso também diferente da rotina, tá? Está indo bem aí, Sérgio? Está super bem, Eduardo, mas às vezes a tua voz, eu acho que a internet aí, tua, não sei se é só para mim, mas às vezes a voz oscila um pouco. Por isso que eu comprei um microfone, mas eu não vou, agora melhorou? Não, não é só o microfone, eu acho que é o sinal da internet, Eduardo, mas está bem, dá para ouvir, está tranquilo, às vezes ela oscila um pouco, mas é só às vezes, tranquilo. Puts, eu preciso ver isso. Bom, esse aqui é um caso super diferente, tá? De novo, é uma experiência que eu tive, a gente vê coisas lá fora que às vezes você nem aplica aqui, mas isso aqui vai como se fosse uma recomendação para quem mexe no dia a dia com o paciente e às vezes nem lembra disso aqui que eu vou mostrar. Então, totalmente, apresentação original do americano, não minha, mas eu trouxe para mostrar para vocês. Isso aqui é antigo, pessoal. Dá para ver que é 2011? Dá, dá para ver que é 2011. Uma paciente white female, 33 anos, que ela não tinha absolutamente nada, super sadia, mas começou com floaters nos dois olhos, muito pior no lado direito há quatro dias. Esse URI é Upper Respiratory Infection, não é nada com confecção urinária, e foi diagnosticado duas semanas antes dela ter os floaters. E ela foi tratada com antibiótico, azitromicina, por cinco dias. Até aqui tudo bem? Tudo bem. Aí o que ela fez? Ah, não estava tão mal assim, ela foi para a Flórida, não sei de onde para onde, foi para a Flórida on vacation, como eles vão sempre. e quando ela voltou, ela percebeu que havia de novo novos floaters em ambos os olhos. De novo, é uma paciente absolutamente normal, sem passado importante aí que possa estar associado com esse caso. Então, vamos lá. Visão 2020, olha, praticamente tudo normal. Ela tinha agora uma oveíte anterior, vocês vejam aí. tinha injeção ciliária, precipitados ceráticos finos, não granulomatoso. Isso aqui deve ser a tonometria, 14 no direito, 6 no esquerdo. E essa fotografia, do fundo de olho direito, que estava um pouquinho mais afetado. Alguém precisa descrever isso aí, senão vou ficar falando sozinho a noite toda. ou não dá? Então, Eduardo, parece que ele tem um borramento da retina superficial logo abaixo do disco, talvez o disco também esteja um pouquinho borrado, uma tortuosidade vascular aumentada, as vênulas estão engurgitadas, então, aqui pode ser o sinal de uma, talvez essa vasodilatação, talvez de uma insuficiência respiratória dela, porque você tem aumento de CO2 causar isso, então, talvez tenha alguma coisa a ver mesmo com o quadro de, sei lá, insuficiência respiratória dela, mas parece outra possibilidade de ser uma alteração concomitante com isso, uma alteração infecciosa, né? Os floters, a uveite com o quadro pulmonar dela, uma disseminação hematogênica da infecção pulmonar dela. Tá, deixa eu voltar na história e mencionar uma coisa interessante aqui, veja bem, ela começou com floters e pior no direito, teve a infecção que foi diagnosticada duas semanas atrás, veja bem, eu preciso adiantar que não foi nada sério, foi um tipo de, você entendeu? Lá em cima, o pessoal complica com aquela faringite, tonsilite, dor de garganta, mas isso foi duas semanas antes, isso aqui é fundamental nessa história, e ela foi tratada na época com azitromicina, que é super efetiva, por cinco dias, eles dão lá, aí ela ficou, quer dizer, duas semanas ficou legal, foi para a Flórida legal, ela não reclamava de sequela, sabe? Isso aqui é 2011, hoje seria, tem que, pesquisar outras coisas, seria pesquisar COVID, mas, então, isso que é importante, esse espaço de duas semanas que ela teve esse problema no passado. Bom, vamos em frente, então, eu mostrei o direito, um pouco mais afetado, o esquerdo, tá certo? Olha que interessante, ela tem, de fato, uma vasculite, porque vocês vão observar melhor nessa angiografia, observem, basicamente, o acometimento das vênulas, aqui a artéria poupada, Vênula, artéria, vênula, sempre assim, o fundo de olho, vênula, artéria, vênula, artéria, e uma impregnação do nervo óptico. Esse quadro aqui, associado com essa apresentação, lembra o quê? Para quem estudava antes, só angiofloroquia, na época mais fácil da oftalma, que não tinha OCT. Sarcoidose pode ser um diagnóstico aí. Tá, mas esse sinal aqui é importante porque lembra, quando você tem inflamação do disco associado com impregnação da veia, isso aqui chama-se papiloflebite, tá? Embora a visão, que é papiloflebite, por definição, pode não baixar a visão. Agora vai ao esquerdo. De novo, lembra, uma oveite anterior leve, associado com manifestação posterior, né? Que tem um vasculite, uma venulite e um nervo óptico quente. Aí eu pergunto, qual seria o diagnóstico no nosso dia a dia? Se essa paciente chegasse no pronto-socorro ou no nosso consultório, o que a gente pensaria? Aqui vem uma coisa super... Pode falar. Não, então, vasculite pode ser... Tem múltiplas causas, né, Eduardo? Pode ser desde uma... Pode ter um quadro... No caso dela, uma vasculite associada com uma patologia sistêmica, que a gente tem que descobrir o que é, certo? com o envolvimento pulmonar que ela teve. Talvez ela tenha essa correlação clínica, né? Agora, a vasculite pode ser só unilateral, afetar um olho, tem uma causa só ocular, ou pode ter uma causa sistêmica associada, pode ter várias infecções, vírus, bactéria, tem um... Pode ser... Neoplasia pode causar vasculite, quer dizer, o diagnóstico diferencial de vasculite é muito grande, né? Dependendo se afeta a artéria, ou se afeta a veia, ou se afeta a ambos, como no caso dela, você acaba pensando numa coisa ou noutra, né? Mas é amplo o diagnóstico diferencial. Pimentel? Oi, fala, Jorge. Eu pensaria aí, diferente, eu pensaria no empenho de vênus oclujo, ou seja, você tem uma papiloflebit, você tem uma possibilidade de um... aquele... oclusão vascular frustra. Mas, Jorge, e a uveite dela? Não tem relação... Eu concordo, ela tem um uveite, mas algumas papiloflebit, se você tem um... uma... uma pequena uveite, certo? Esse quadro parece ser viral. Então, é aí que eu gosto, pessoal, tem que falar, quem está falando? Jorge Rocha. Jorge da Bahia ou está em São Paulo? Estou na Bahia. Estou na Bahia. Está em Salvador. Mas se você estivesse em São Paulo, também você estaria aqui conosco. Estou brincando. Jorge, não, mas eu quero participação. Quem está aí? O John não está aí? Eu quero encher o John também. O John não está aí? Ou o Eduardo? Não, se o John estivesse, ele estaria falando. Ó, então vamos lá, pessoal, isso aqui vocês vão me matar. Mas eu vou trazer coisa boa para vocês, que a gente não costuma ver. Então vamos lá. Todo mundo falou certo. Physical exam normal, tá? All normal. CBC, tudo bem. VDRL, XSP, TB, que é pouco provável lá. Mas fizeram tudo isso aqui. Não foi de graça essa, vamos dizer assim, essa finalização de raciocínio que eu vou mostrar. Então fizeram o workup nessa moça, começou com uma dorzinha de garganta, ficou boa. Isso é importantíssimo. Ela ficou boa duas semanas. Teve problemas, assim, leves no começo, a coisa apertou, floaters, quer dizer, segmento anterior e foi lá para trás. Floaters. Ok? Isso é uma coisa que eu gostaria de ter ao meu alcance. Esse tal de awesome. Nada mais é do que um kit. Você tem aqui algumas substâncias que você vai fazer aqui uma mistura de líquidos, colocar o swab. Hoje é Covid, né? Você tem que ter dois diferentes. Então, olha que bacaninha isso aqui. A dica é aqui à esquerda embaixo. Quando entrar com o swab nessa moça, pode ser um consultório, pessoal. Então, você faz com cuidado para não tocar em outras coisas. Você não pode tocar em língua, em dente, nada. É direto, você vai lá na tonsila, né? O swab na tonsila. E eu estava vermelho na época, ou não, não sei. Só estou dizendo que existe esse teste nos Estados Unidos que eu gostaria de ter para situações como essa. E o que aconteceu nessa moça? Eu até cobri aqui. O que estavam investigando nessa moça que a gente valorizava há mais de 30 anos atrás? Depois pararam de pedir. O que vocês pensam que estavam procurando nela? Estratococco, beta-molíquido? Quem falou? Estratococco, o beta-molíquido foi o Jorge? Jorge, você é o nome que mais entende dessa parte de vias aéreas superiores. Eu sempre te falei isso. Falou muito bem, Jorge, e foi o que deu. O throat swab positive for grupo A estratococcus. Esse exame, olha que loucura, chama-se awesome. Eu não sei se vem da palavra maravilha, awesome e tal, mas é o tal do ultra-strap-A test. Ele vem de lá em supermercado nos Estados Unidos, na época, não sei. Então, você tem um resultado rápido e você tem esse... É parecido muito com esse swab que se faz hoje para outros vírus. Só que aqui é bactéria, é um strepto. Então, agora que vem a coisa bonita, pessoal. Isso é o que se chama de pós-streptococcal. É o famoso PSUS. Viu? Não é o SUS. Não é o SUS, é o PSUS. pós-streptococcal uveitis síndrome. No começo, cara, eu engoli isso aqui e todo mundo ficou meio assim, mas olha o raciocínio com relação a esse caso que não tem muito na literatura, talvez porque não investiguei, nós não investigamos de acordo. Então, isso aqui me convenceu que a papiroflebita uveitis pode ser uma manifestação dessa coisa pós-streptococcal, streptococcus, porque tem o streptococcus vertebolítico, que é responsável por um número de infecções mediadas por imunidade e quais são que nós sabemos? With most commonly appears sete a trinta e cinco dias depois. Eu fiz questão de chamar no começo, essa moça não teve nada no começo, ela tratou a infecção depois de um certo tempo, por isso que aqui eles põem, por exemplo, a febre reumática, aglomérula nefrite, todas elas vêm com espaço de tempo depois ou daquela lesão de pele ou vem depois da lesão da garganta. Então, eles têm visto esse tipo de manifestação, que é uma manifestação mediada por imunologia e que pode aparecer no segmento anterior e agora estão vindo até no segmento posterior. Nós realmente não investigamos aquela frosted, a gente nunca investigou um negócio desse. Também não sei se o paciente pode ter uma infecção subclínica, mas é algo que eu vou começar a prestar mais atenção, sobretudo por causa disso que eu falei. Nunca vem junto com a infecção. Quando eles se apresentam, já é um processo pós-infeccioso, apesar de ter casos que eles viram que a infecção estava superajuntada. Então, o tratamento não é com antibiótico, mas no caso dessa moça foi tratamento puramente imuno, quase que supressor, imunomodulador. Eles gostam muito de corticoide, mesmo para manifestações de segmento posterior. Eu sei que aqui tinha mauveite, hidroxiclite. E aí, olha, depois de uma semana, ainda com floaters, não é uma coisa fácil de tratar, não. Ela é meio perdura no tempo. Mas aqui, mostrando que os precipitados se foram e a foto bem melhor. Aqui, possivelmente, não tinha 2011, não sei porque não mostraram o OCT da macro, mas avisaram a 2020. Olha que melhora interessante, só com corticoide. mas mantiveram. Veja que depois, por uma semana, 40, por mais uma semana, 20, e assim foram indo. Aqui está melhor três semanas depois, os precipitados foram embora e ainda ela sobra com um pouquinho de vasculite. Olha que bonito, super feliz, ainda sobra uma vasculite, demora para ir embora e o nervo ainda um pouquinho impregnado. Mas eu achei muito interessante até para você ter como possibilidade diagnóstica. A gente nem lembra disso quando o paciente fala, ah, doutor, isso aí foi há duas semanas atrás que eu tive a dor na garganta. Não tem mais nada agora. Então, são essas características. A glomeloneflite também ela aparece nesse caso, mais raro e assim vai. Tem aquela artrite reativa, duvido que ele não tenha tido uma dor de articulação depois de uma semana de uma dor de garganta. A gente nem lembra disso. agora nem sempre se trata estreptopocos no sentido de você evitar a febre reumática. Hoje é muito mais difícil, não sei por causa de antibiótico, você ter estrepto na garganta. Então, é isso aí que eu queria mostrar. Ela pode ser recorrente. E aqui, a literatura. E eu vi um casinho recente também na literatura. Esse aqui é outro caso de uma mocinha com seis anos. Olha que interessante como ela se apresentou muito parecida. e em nossas reuniões nós dizemos isso é um frosted. Mas essa moça foi investigada e ela aqui embaixo para quem quiser saber ela tinha uma dor de garganta cinco semanas antes do começo dos sintomas oculares. Viu? É isso aí. Agora, se der tempo, eu tenho o meu caso para mostrar o caso. Dá tempo. Dá tempo, Pedro. Lindo o caso, Eduardo. Parabéns. Todos eles. Ótimos. Obrigado. Obrigado. Deixa eu ver se eu entro aqui. Como é que eu faço? Stop share e vou no outro, né? Isso. Você tem que estar com o outro aberto na tua... Aqui, está aqui. Ó, eu vou mostrar esse caso aqui e... Espera aí, não pode ver nada aqui, não. Eita, isso aqui é uma coisa que devia cair no primeiro slide, apesar de eu ter posto aqui. Dá para ver aí? Está dando para ver, mas... O que está escrito? É brasileiro sadio, dificuldade de leitura no olho esquerdo ou um mês. Pronto. 20 e 30 de visão. Olha, esse paciente já passou com alguém, eu não sei se a Tati está aí, a Tatiana? Não sei se ela participa. Não, né? O Sérgio está mudo. Sérgio? Oi? A Tatiana se encontra ou não? Tati? A Tati, deixa eu procurar aqui. Eu acho que não, ela não participa muito das reuniões da retina, não. Não, não está. Não está. Aqui está por ordem alfabética, a Tati não está. Esse paciente aqui de 67 anos, ele é muito interessante, cara, porque ele é um cara assim, tipo, apesar de ter essa idade, ele é super conservado, é um cara que ele se cuida, faz plástica, bom, não importa, eu vou mostrar a definição dele. Só que ele, na verdade, ele veio para mim com essa dificuldade de leitura no olho esquerdo. Está dando para ouvir, não é agora? Está, está dando para ouvir. Tá. O olho esquerdo, ele via com o olho esquerdo, eu vou mostrar por quê. E ele falou, ó, doutor, eu estou enxergando, como eu estava enxergando com esse olho esquerdo, que era ótimo, uma questão de três a quatro semanas. Então, ele se apresentou nessa época, 26 do 8, exatamente um ano, com esse olho direito sem muita alteração, 20 e 20, emétrope, vou dizer por quê. E esse olho esquerdo, uma pequena miopia, ele tinha J4 mal, mas ele não falava que havia distorção, o âmbito de legride dele era normal. Então, ele tinha esse fundo de olho, do lado esquerdo, com essas alterações, vocês podem perceber que aqui tem algumas hemorragias, micro-hemorragias, essa outra aqui, central, e mais ou menos circundada por áreas de hipopigmentação, assim como ao redor um pouco do disco. E, na verdade, esse sujeito estava fazendo uma monovisão. Ele deve ter operado, como ele é muito vaidoso, ele deve ter feito uma faco-reprativa, ele não sabe dizer, ele não fala, doutor, não sei se eu tinha catarata, na verdade, ele era hipermétrico e fez uma cirurgia faco-reprativa, que eu mostro ali em cima, e deixaram ele um pouquinho mío que é a esquerda. Então, como ele fazia a monovisão, ele não estava mais conseguindo ver celular, WhatsApp, com esse olho esquerdo. Jamais pensou em fazer óculos, sempre foi vivendo assim até um mês atrás. Ele usava, ele estava compensado, apesar disso tudo, ele não tinha, ele estava super bem com glifágeno, essas coisas todas que estão vendo, a lupurinol e Crestor. Isso é interessante. Ele fazia uso, sim, mais ou menos, esporádico, mais frequente dessas medicações que todo mundo conhece. Isso aqui é o êxtase dos raves. Ele tem um pouco de tatuagem, mas ele vive super bem. Doutor, eu faço isso de vez em quando, mas com frequência. Ou digo, com uma certa insistência. Ele fazia no final de semana, etc. Até agora, alguém quer falar alguma coisa? O que é o Vivante, Eduardo, você que conhece essas drogas? Eu conheço bem o Vivante. O Vivante é uma droga que você expõe, você pode usar o Vivante hoje como estimulador. Você pode pôr no uísque. Aproveita, Sérgio, hoje à noite e já manda ver. Mas o Vivante, o Vivante, ele dá um pouco, é uma droga bem conhecida aí na praça, se não me engano, é um elbutrinho, alguma coisa assim. Mas ele dá um pouco de bem-estar, mas você fica um pouco confuso, segundo ele. Por exemplo, diz ele que de vez em quando toma esse negócio aí e ele vai numa linha reta, não consegue parar. Bom, eu não sei. Eu vou experimentar um dia e falo, mas ele é mais ligado no MD Cristal, aqui no... Como é que chama esse homem aqui? Não sei se tem um nome, esse jeito aqui. MD vem do Michael Douglas. Michael Douglas. Então, pergunta aí o que o pessoal tem como diferencial. Esse é o caso que eu ia trazer como caso único, mas não sei. O que você... Ele tem essa hemorragia. O interessante é ter uma ANG e um OCT, obviamente, mas você está fazendo a pergunta só com a retinografia para a gente pensar mais, obviamente. Pode ser uma... Pode ser hemorragia de uma alteração vascular da retina ou pode ser de uma neovascularização, né? Se a gente pensar numa coisa vascular da retina, pensar numa trombose venosa pequena, um ramo venoso macular, você vê que não é porque os ramos venosos aqui maculares e inframaculares aqui, inferiores à mácula, estão normais, não estão tortuosos e tal, né? Então, talvez essa hemorragia ou... talvez seja de uma neovascularização que começou nesse olho. É isso é uma hipótese aí. Mas o ideal é fazer uma avaliação multimodal para a gente... Eu quis parar aqui para ver se alguém tem alguma luz, alguém mais gostaria de ou escrever ou falar... Essa nossa apresentação é legal, mas você fica meio engessado, você não vê a reação do povo. Então, é o que a gente pode fazer, mas nada como presencial, cara. Mas fala, diga, Jorge. Você tem uma despigmentação na perifóvia e essa hemorragia que lembra muito uma hemorragia mais profunda, parecendo que pega o cone e célula de Miller, certo? Parecendo que você teve uma oclusão vascular como o Sérgio mencionou e ela faz parecendo aquela macropatia em torpedo, mas não é macropatia em torpedo, é só o formato, pegando a perifóvia. Uma despigmentação que parece ser mais profunda, lembrando talvez a coroide, fazer uma esquemia de coroide, alguma coisa assim. Ok, então vamos lá, já levantaram aí, ou uma sequela de trombose, sequela de neovascularização, essa entidade que você fala, você chamou atenção, alguém mais? Eu vou seguir o caso aqui que agora eu vou mostrar, eu vou ver se vai elucidar para vocês. E agora? Vou mostrar vários cortes, principalmente do olho esquerdo, olho em questão, e chamaria atenção para alguns detalhes. Quem quer descrever? E tem uma pachicoroide, né? Então tem uma coroide bem espessa, bem espessa, talvez... É uma das maiores que eu já vi. É, é. Então tem um micro de coroide, nunca vi um antelócio tão profundo aqui embaixo da fóvia, parece um iceberg. Então, talvez as drogas que ele esteja tomando, algumas delas tenham esse efeito vasilatador influenciando na coroide, aí a gente tem que ver isso. Aí ele tem, Eduardo, o líquido subretiniano, o material hiperrefletivo subretiniano associado na região temporal desse líquido subretiniano é de cistos intrarretinianos. E ainda tem hemorragia. É, o que está bonito aqui, parece que aqui é hemorragia, pegou o cone de células de milha, parece um torpedo aqui com a sombra exatamente na fóvia. Bem bonita essa imagem. E tem essa aderência vitreo-poveolar, fora aqui também que está preso num vaso. Mas esse caso aqui é muito bonito, essa foto aqui você pode ficar descrevendo. Vocês viram? Pacto coroide, descolamento da epitéria sensorial, adesão vitreo-retiniana, cistos internos na retina, aqui é a região dessa provável hemorragia, tem mais cortes. Olha que interessante. E essas outras áreas aqui, como é que vocês definem? Aqui, cuidado que não é PET. Não é PET. Ele tem um material hiperrefletivo subretiniano. Eduardo, para mim isso é... Está aqui. É. Eu faria um ACTA porque ele pode ter uma neovascularopatia pacto coroide. Ele tem uma coroide espessa e ele pode ter neovascularização a partir disso. Isso pode ser induzido, essa coroide espessa, por esses medicamentos aí que eu não conheço direito, você conhece bem, que ele está usando. Não obrigatoriamente, pode ser dele também. Não pode ser dele. Ele tem alteração. Esse depósito hiperreflectivo subretiniano não corresponderia a essas áreas branquiçadas na perifóvia, não? Essas áreas aqui, sim. Essa aqui, sim, que eu estou mostrando. Parece que cortou bem em cima, parece que essa cor amarelada, parecendo ser a lipofucina. Alguma coisa assim para ter essa cor. Ou fibrina da neovascularização, entendeu? Ou fibrina também. A impressão minha é que é um material amarelado, que tem a fluorescência para saber o que é. Tem corte aqui até o Natal, se vocês quiserem. Olha que beleza. Vamos indo. Aqui tem uma outra coisa legal. O que vocês observaram aqui? Aqui onde? Principalmente na foto da esquerda. O nervo óptico, essa... Porque do lado nasal você tem uma uma escavação aqui na coróide, uma esquize, não é não? Então, mas o que é isso aqui? O que eu estou delimitando aqui? A coróide aí que você... Aquela coróide espessa pele discal, que faz parte faz parte da paquicoróide, né? Da síndrome da... Síndrome da paquicoróide peripapilar. Ele tem uma característica, né, Eduardo? É você ter a espessura peripapilar da coróide maior do que a subfovial. Então, isso é um sinal que é importante guardar. Esse paciente tem tudo. Por isso que eu digo. Para mim, é o caso do ano. Então, veja bem. Eu estou mostrando. Isso aqui, vocês precisam me definir o que significa isso. Isso aqui, na verdade, deve ser alguma coisa associada com material vitiliforme, né? Porque pode ser coisa crônica. Você vê que ele tem uma ondulação. Isso vai muito com coróide muito espessa, entendeu? Uma coróide que realmente... E outra coisa interessante na coróide, tem vários pontos hiperreflectivos na coróide, parecendo um processo formatório. Você vê vários pontinhos... Você fala aqui assim? É, vários pontos. Parece uma chuvinha na coróide, de pontos hiperreflectivos. que tem como se fosse essa ondulação. E, de fato... As bumpings, como os americanos chamam, vários bumpings. Olha lá, vamos em frente. Até agora, e o direito, olha que interessante. pac-coróide também, junto ao disco, um descolamento parcial... A síndrome para a coróide peridiscal. Mas, assim, ele não tem a síndrome, porque ele só tem a coróide espessa pré-papilar. A síndrome envolve a alteração do EPR, atrofia líquido intraretiniano, líquido subretiniano e atrofia da retina externa. Então, ele tem só um aumento da coróide peripapilar mesmo, mas ele não tem a síndrome. Ele não tem aqui um pan, não, nessa região... Aqui? Aqui? Parece um pan aí. Eu acho que, às vezes, o corte é um pouco ondulado. O corte oblíquo, de repente. Vamos em frente. Vamos em frente. Olha aí, para quem quer florescer ainda. E olha aqui, agora não vou ficar dando dica, não. O que vocês observaram aqui? Então, olha, na autofluorescência, ele tem uma epitelopatia pigmentar da pac-coróide. Isso. Mais um elemento aí. A pigmentar está bem bonito aí. Então, isso leva... A gente acreditar que ele tem essa pac-coróide já há um bom tempo, né? Então, ele pode ter uma nervosculopatia pac-coróide associada aí também, nesse caso. E observe, Jorge, eu sei que chamou a atenção para as lesões hipopigmentadas e que elas têm aqui uma correspondência, né? Se você olhar aqui, isso aqui é material vitiliforme, porque o vitiliforme aparece... E ele fica hiper, certo? vai dar... Ajuda. Ajuda. E olha, e também tem ao redor do disco, por causa, possivelmente, dessa pac-coróide que está ali, mas olha, e vocês... O que vocês observam com relação a essa lesão principal central nas fases mais adiantadas da proliceína? Aqui está a última delas. Como é que se manifesta isso? Porque isso que me preocupa. É, porque aqui a gente só vê o bloqueio, só vê uma região de... Você vê uma... Essa é uma região de hipoperfusão aqui, né? A hemorragia central, o Eduardo faz um bloqueio, mas ela é filiforme, ela é linear, né? Você tem toda a alteração pigmentar em torno, mas no centro parece que você tem uma pouco perfusão da região macular, né? Não parece? Devia ter mais perfusão aí da mácula, não devia? Não. Então, é o que eu estou falando. Eu estou seguindo esse paciente, mas vinha vindo luz, vinha vindo luz. Mas até agora, vamos lá. Eu vou mostrar mais coisas. Olha aqui. O lado direito dele, absolutamente aguardado, você tem alterações difusas, ZPR, mas é um olho muito mais preservado. Você vê que é um fundo vermelho, que tem pachicoroide também, mas esse olho, ele não tem queixa alguma, e a gente está acompanhando já há um ano. Direito aqui, agora, isso que é interessante. Vamos lá. Olho direito, mostrando o padrão normal para esse doente, né? Flexo superficial, flexo profundo, que eu quero comparar exatamente com... Guardem bem essa foto aqui do flexo profundo. Ainda no direito, aqui, a segmentação aqui embaixo, mas olha o esquerdo. Isso é muito bacana. Eu fiz uma foto colorida para vocês fazerem uma relação. Ele fez uma fusão de ramo de flexo profundo? Uma fusão de ramo de flexo profundo? Não, tem um sinal importante aqui que eu não vou apontar no flexo profundo. O que tem? Doutor Eduardo, licença, ele pode ter que ter um pivac nesse olho? Você fica quieta, Lívia. Onde você está? Eu falei que ia fazer umas perguntas para ela, ela se adiantou. O que é pivac? O que é pivac, Lívia? Daquele complexo perifascular anômalo, né? Aqui no flexo profundo, parece ter alguma formação. Você aprendeu ontem, na segunda-feira, não foi, Lívia? A gente já conhece, o senhor já tinha falado deles há mais tempo. Eu estou sempre. Você está vendo alguma coisa aqui nessa região superficial? Eu vejo mais um profundo. Olha que interessante, pessoal. Aqui, às cinco horas, vocês têm aqui essas silataçõezinhas aqui, está certo? Mas aqui cabe o diferencial que todos vão falar. Qual é? E apresenta-se dessa forma. Outra diferença poderia ser o Mactel também, no flexo profundo, dilatação. Mactel, perfeito. O que mais? O rap? O rap? Isso, isso. Quem falou, Jorge? Isso, o rap se apresenta assim também. Olha que possível. Nascente, nascente. Tem coroide fina no rap. Essa coroide. Não, não, não estou dizendo. Não, não, não concordo com você. Você está vendo isso, é o flexo. Só os vasinhos ali, aquele pontinho aí. Tá, tá bom. Só aquilo ali. Não sei se... Eu não sei se... O rap, o que você costuma associar com o rap é a drose pseudo-reticular. E achavam que estava associada com coroide fina, mas o Spade mostrou que é problema de retina mesmo. Bom, mas não é linda essa OCT-A? Olha agora os cortes. Mostrando aqui mais a segmentação, né? Mais a retina. Olha a retina. Não devia aparecer nada. Já aparece algo. Isso, pessoal, até agora é difícil fazer um diferencial. Então, as hipóteses diagnósticas em seguida. Eu vou por aqui uma... Eu gostei de fazer cada uma delas. Então, vamos ver se vocês concordam. Não acaba só aqui. Por exemplo, eu comecei com isso aqui, que é um espectro da paca coroide, que é terapatia. Todo mundo sabe isso aqui. Dobros de coroide, etc. Adesão vitrifoveal. Eu não estou dizendo que tem tração, mas ali tem uma adesão. A gente sabe que a adesão vitrifoveal às vezes não é legal. Tem uma explicação para isso. Não é legal você ter isso em DMRI. Não importa. Há dificuldade de troca de metabólicos aqui. Mas então, vamos ver se vocês concordam. Até aqui, todos concordam. Sim ou não? Sim. Terceira. A retina apatia é diabética. Ninguém lembrou. Esse cara é diabético. Não, mas ele não tem nada. Não sabia, não. Não sabia, não. Você falou que o cara era diabético. Não, não sabia, não. Ele estava tomando. Ele toma medicação. Você estava onde? Ah, medicação da bifagem dele. Invocana. Invocana é coisa que tem muito... Quando você vai nos Estados Unidos, você só vê anúncios de televisão e tem um monte de invocana. Olha aqui. Isso aqui, eu vou... Vamos devagar. Isso aqui, por isso que é legal discutir com o residente também. Todo mundo concorda? Não pode deixar de pôr retinopatia diabética. Tudo bem, é só para a gente exercitar. Mas é unilateral, o paciente está controlado, tá? Mas entra como diferencial, mas eu... Aí tem uma briga, depois a gente pode falar. Maquitel 1, a Lívia falou, mas é um pouco isolado demais. Mas é difícil você afastar o Maquitel 1 nesse paciente que está mais homem. Mas ele pode, se você achasse mais hemorragia, mais miconeurismos, etc. Mas entra no diferencial. A anúncio é diferente, né? É, e outra coisa. Eu vou mostrar que esse paciente já tem um acompanhamento arrastado. Para tipo 3, ele está um pouquinho... Está na idade, mas... Tudo bem, mas está como diferencial. E o famoso pivac, que é o que eu acho que esse paciente tem. Eu acho que esse paciente tem um pivac. Só uma historiezinha do pivac. Eu levei um caso de pivac, talvez o primeiro que foi diagnosticado. Eu já mostrei isso para vocês. E eu mandei para o José F. Perkes, há muitos anos atrás, e ele falou, olha, é o primeiro caso que eu vejo fora dos Estados Unidos. Mas eu levei lá no CIMASP, todo animado para apresentar. Presentei, olha, isso aqui é um pivac, vocês nunca viram falar, porque era recente, foi definido em 2011. Aí no final do CIMASP, o Oshima mostrou, olha, Eduardo, eu acho que eu tenho um pivac aqui também. E acabou mostrando um caso muito semelhante. Bom, eu vou mostrar o que é o pivac. Perifovial exudative, não é? Não está escrito mais. Não conheço por lá, anomalous complex. Então, o que é isso aqui? Isso aqui, na verdade, foi definido por esse cara maravilhoso, que é o José F. Kerkis, um homem de uns 50 e poucos anos, não mais que isso. Ele é espetacular, define um monte de doença. Ele é... Eu acho que fez... Ficou um pouco em Nova Iorque, lá com o pessoal e a luz. Ele descreveu, então, em 2011, dois pacientes com... Ele chamava de aneurisma capilar, que é sempre perifoveal. Ele só admitia, na época que ele descreveu, dois, no máximo dois, como se fossem dois alterezinhos. Não sabia... É outra coisa, não pode ter nada, é diagnóstico de exclusão, e sobretudo em pacientes normais. Com uma certa idade, não aparece em jovem, mas era na idade de 55, 60 anos. Isso é o pivac, que, na época, ficou só ele com dois casos. Aí apresentaram, começaram a aparecer outros. E qual é a característica do pivac com relação à evolução e manuseio? Para quem já viu... Alguém já viu algum caso de pivac? Sérgio? A gente já viu lá no HC. É um... Então, é um aneurisma, ou um grupo de aneurismas localizado na região perifoveal e que tem essa exudação, essa quantidade de líquido que pode formar. E responde muito mal o antiangiogênico. Tem descrição de você fazer 14 injeções com antiangiogênico, não responder, e aí, no finalzinho, ele poder ter resposta. Então, a resposta não é muito boa com antiangiogênico. Então, isso aí foi uma coisa que chamou a atenção do Kerkis, porque ele viu essa coisa diferente e gostou de saber o seguinte, que esses dois primeiros pacientes não respondiam a anti-VGF e ele achou, então, que esses pacientes têm ali nessa malformação aneurismática um endotélio diferente, um endotélio alterado que não dá bola nenhuma para o anti-VGF. E ficou essa definição. Olha, característica do pivac, não responde anti-VGF. Mas calma, ele ficou só com dois casos, né? E esse aqui, eu estou quase certo que é pivac e vou mostrar o que aconteceu. Vocês parariam aqui ou fariam alguma coisa? Não, acho que você pode fazer, porque tem descrição na literatura pacientes que respondem antiangiogênico, você faz uma sequência longa de antiangiogênico, né? Então, eu concordo com o diagnóstico e eu acho que você deve tratar, sim. Eu concordo. Então, vamos lá. Então, o que vocês fariam? Qualquer coisa, né? A vacina, tudo, qualquer coisa. Não. Eu fiz um Aelia nele, tá? Expliquei bem para ele o caso. Olha, vamos fazer. Eu acho que você tem essa situação. Não pode ficar com esse sintoma, essa líquida, etc. A visão não era tão ruim, mas ele não conseguia ler. E, veja bem, eu fiz um Aelia nele no dia 28 de agosto, tá certo? Primeiro Aelia aqui. O que vocês acham que aconteceu? Se for via de regra, nada. Nada. Quem acha... Aí eu gostaria de levantar... Quem acha que não aconteceu nada, levanta a mão. Bom, então, a gente fica sem eco. É ruim, mas tudo bem. Eu fiz a Aelia falando, olha aqui, o professor, como é que ele chama o nosso amigo? Mendonça, vai. O sobrenome dele é Mendonça. Eu não sei. Ele é super curioso. O que eu tenho, doutor? Eu falei, eu acho que você tem essa entidade e nós vamos fazer um teste com você e em 15 dias eu quero saber o que aconteceu. Bom, fizemos. Ah, olha que bonito. Mostrando aí o lado dinâmico da coisa. Então, sumiu. Sumiu a exudação, Eduardo. Exatamente, pessoal. Seis semanas após... Respondeu igual um rap. O paciente me telefonou. Ele me telefonou. Respondeu igual um rap. Ele me telefonou dizendo, doutor Eduardo, o senhor é impressionante. Eu estou lendo, rapaz. Assim como eu no telefone. Eu estou lendo. Eu falei, tá bom. Então, vamos fazer os exames de controle. E, de fato, 2020 J1, seis semanas após... Quer dizer... Ah, outra coisa. Ele é tigrão. Ele some. Ih, esse paciente some. Ele achou que está bom, não precisa fazer mais nada. Eu falei, amigo, não é para sumir. Muito bom. Aí ele volta, só para mostrar a evolução, seis semanas, como estava aqui. Olha que interessante. Isso aqui é uma coisa muito enigmática, pessoal. Vocês vão ver ainda mais para frente. Aqui, para mostrar pré e pós, o primeiro Aelia. Estava super contente. Olha o tamanho dessa coroa. Está certo? Super feliz. E assim vai. Olha, dá uma olhada. Aqui, olha que interessante esse corte aqui. O que é isso aqui, pessoal? É a epitélipatia pigmentada para a coroa. Isso é a metaplasia do EPR. EPR migrando aí. Tá. Isso mesmo. É o que se acha, né? Porque ele vai, às vezes, para a retina interna, vai, às vezes, lá em cima. Então, isso mostra essas figuras aqui que a gente acha que pode ser uma distrofia, distrofia, vamos dizer, reticular, etc. Mas isso aqui é tudo consequência de um... Eduardo, o teu som não está saindo agora. E quando eu fui fazer a segunda dose, ah, eu até liguei para ele, né? Olha, você tem que fazer a segunda. E aí, ele resolveu fazer, né? Resolveu fazer no dia 15 do 10. E... Muito bom. Só que depois... Eu falei, olha, você tem que fazer a terceira. Sumiu de novo. Sumiu porque estava bem. Aí me liga. Dois meses após, o Aelia 2, que não era para ter, né? Seria um mês para fazer Treat and Extend. Ele me liga de novo, dizendo, doutor, olha aí, não está muito ruim como antes, mas eu estou com dificuldade de novo de ler. O que aconteceu? Nós estamos já em 21 do 12, final do ano passado. Ele recidivou, abriu de novo, né? O que é difícil é você localizar o PIVAC. Eu acho que podia ser essa coisica aqui, porque os trabalhos mostram que ele se forma entre o plexo perifoveal intermediário, não superficial, o intermediário e o profundo. Lá no profundo, que divide em dois, eles acham que ele se forma nessa região. Fica difícil, mas eu tenho uma foto mais bonita aqui. Olha que interessante. Eu acho que ele estaria, esse PIVAC estaria aqui, ó. Como é que você faz o diagnóstico do PIVAC? É como se fosse um cisto, mas ele é rodeado dessa área hiperreflectiva e que mais ou menos fecha, como se fosse um aneurisma protegido, que não deixa entrar nada nele, como se fosse um abscesso que você dá nesse biótico e não chega lá. E eu acho que isso aqui é um baita... ...de uma cistoide. Isso aqui deve ser um sangue que a gente não costuma ver, não está conseguindo ver, mas tem que ter lúmen, essa coisa. ele é muito difícil. Então, esse paciente veio e olha que interessante, o olho esquerdo já não mostra, se bem que aqui a segmentação é superficial, mas olha como ele ficou nessa fase um pouco mais tímido. Por isso que eu digo, essa coisa parece que cresce e volta, ele para, ele pode trombosar, volta a aparecer de novo. E assim foi. Olha aqui. O que vocês estão observando nessa foto? Doutora Lívia, Cadê você? É, então, nesse enfasse ele faz aquele sinal dos anéis concêntricos, né? Falei que ia te chamar duas vezes, hein? Essa é a segunda vez. Então, a Lívia está chamando atenção para esses anéis, está vendo aqui, anéis circundando aqui a fóvea, são ring, é o famoso do ring shape. Então, isso aqui, quando a Lívia mostrou aquele trabalho, a gente ficou com a impressão que só acontece em hipoplasia foveal. Aí, quando eu vi esse caso, eu falei, não, vou mostrar para ela. Então, tudo hoje que pode aumentar um pouco a espessura da plexiforme externa, você pode ter no infrared ou qualquer coisa, você pode ter essas linhas concêntricas. Isso aqui, sabe como é que chama? Chama-se anel de Newton. O Newton, o nosso amigo Isaac Newton, ele que escreveu esse fenômeno, que é aquele aparelho de plácido. Isso aqui, basta você ter uma superfície diferente da outra, você pode ter esses anéis aqui circundando a fovea. Então, foi um achado de exame. Então, eu acho que aquele sinal não aparece só em hipoplasia. Mas nós falamos isso hoje, né, Lívia? E aí vai, pessoal, olha, aparecendo aqui de novo há cinco horas naquele local, naquele local que aqui vocês têm que prestar atenção na segmentação. E no dia 21, ele finalmente ficou comportado, ficou com medo, mas ele falou, não, tá bom, vamos continuar esse negócio aí, vamos fazer as injeções, mas ele some, o homem some, vai viajar, ele é super diferente, exótico e tal. Mas ele começou a acreditar agora porque eu mandei ele ler sobre o Ipivac, ele tá lendo, falou que leu hoje muito no Google. E aí, ele se apresenta no dia 21 do 12, e aí, eu mandei fazer a quarta já pensando no Twitter no Xtend, né, e tava super bem. Olha aí, contente, fundo de olho melhorou muito, e aí, encerra por aqui, vocês acham que a coisa continua? Olha aí, ele fez um mês após o Aelia 3. O que vocês acham? Eu acho que ele tem uma malformação vascular que é difícil de você conseguir controlar com um antiangiogênico, né? Então, eu acho que você tem uma tendência de reformar essa alteração. Sim, mas nós estamos conseguindo com aplicações, como você mesmo falou, porque isso aqui eu não acreditava, eu queria até publicar, vou mandar por ele esse caso, porque eu acho que ninguém acompanhou esse caso como estamos aqui agora. Mas olha que interessante, olha, ele tava super bem, ok? Isso foi agora, recente, pessoal. Olha, vou mostrar, tá acabando já. Olho esquerdo, quis fazer a Ângel, eu falei, será que eu pego agora essa dilatação aneurismática? Então, veja, ele veio aqui, dois meses após a Ilia 4, ele veio e começou a formar, aqui tá começando a formar um verdadeiro microcisto, porque tem tração vitifoveal, tem aquela linha central, e isso aqui é uma coisa que podia até preocupar, no sentido de fazer um buraco, mesmo que pequeno. Mas ele veio aqui no consultório, agora, questão de algumas semanas, tá certo? Todo contente, visão 2020, e aí, olha aqui, olha que interessante, como ele vai desaparecendo. Muito bom. Eu falei, olha, estamos comemorando aí a briga, e 18 de 6, ele veio aqui em consulta, estava super bem, e eu falei, olha, o Mendonça, o Augusto, vamos fazer o seguinte, vamos continuar, cara, eu acho que você tem que continuar, você tá indo bem, estamos esparçando, deixa pra fazer a outra, não gostei muito do OCT. Eu falei, eu faria agora, aí ele falou, vamos tocando, 2020, J1, olha aí, olha o que acontece, agora que eu acho que eu peguei o bichinho pra valer, entendeu? E ele volta agora, de novo, com mais sintomas, no apoio da consulta, quase duas, uma semana depois da consulta, olha o que tá aparecendo, também soltou aqui, olha que legal, soltou ali a vitrifovial, e eu quero só mostrar o final desse homem, olha aí, de novo aparecendo os dois, por isso que eu acho que é um efeito sanfone, esse pivac aqui, e agora o mais legal, que me deixou mais impressionado, foi, isso aqui voltou, isso aqui é o mais recente dele, de novo, e olha como ele se apresentou agora, no dia 7 de julho, ele recitivou hemorragia, né? De novo, é o mesmo aneurismo, assim, o babando, você entendeu? Se esse paciente não tivesse essa coisa tão próxima da fóvea, o que eu faria? Um laser, um agônio, né? Faria, porque é a única coisa que vai fechar essa desgraça aí, que o anti-VGF só tá ali, impermeabilizando, mas eu acho que esse caso aqui, se ele tivesse levado a sério, realmente, três mensais, Street and Extend, volta, eu acho que ele teria uma evolução melhor, porque depois que eu fiz a primeira, ele sumiu, ele foi viajar lá pra Sérvia, e lá ele falou que tava ótimo, daí só foi fazer a segunda depois de 45 dias, entendeu? Ele não levou a sério, mas, olha que loucura agora, como voltou já quatro vezes essa entidade, agora eu acho que tem que dar todo o mérito pra esse rapaz, porque o Kerkz, teve muita gente que não acreditou nessa entidade, o próprio Rick Spade, pra variar, fala que isso aí é uma bobeira, que pode aparecer em qualquer diabético, em qualquer doença aqui de velho, não, e o Rick Kerkz brigou com ele até, ele falou, olha, não dá bola, escreveu pra mim, não é aquele negócio do Rick Spade, não, é pivac mesmo, então, sabe, depois que eu tive esse caso aqui, é isso aí, pessoal, o cara é brilhante, escreveu uma entidade realmente única, eu acho que o pessoal tem inveja, porque eu queria que, eu ter descrito o pivac, eu queria, porque cada vez mais estão descobrindo, agora tem bilateral, tem associado com outras entidades, então, pra terminar, eu mostrei, então, o que que eu fiz nele? o que que eu fiz? Não, o que que eu vou fazer amanhã? Olha que interessante de novo aqui, né? Amanhã eu vou fazer outra ilia nele. É isso aí, professor. Ótimo, Eduardo, bonito o caso, hein? Bonito. e ele tem concomitâncias de diagnósticos, além do pivac, né? Ele tem uma pac-coróide com outra epitelipatia pigmentar, com aumento de espessura peripapilar também, mas aqui, aqui faz, é importante você fazer o diagnóstico diferencial com neovascularização, que ele não tem, você mostrou no ACTA que não tem, né? E antes de você concluir que o diagnóstico é pivac, como é mesmo. Muito bonito, muito bonito. É, e se fosse uma neovascularização, seria o melhor diagnóstico, seria um wrap inicial, mas ele nunca levantou o epitelipatia pigmentar, ele nunca foi em direção... É, não... O EPR nunca levantou nesse paciente, levantou... Não, não tem evolução. E outra coisa, não demoraria um ano, vai e volta, vai e volta, né? Então... Não, não é. Muito bonito, Eduardo, parabéns. Adorei o caso. É, legal. Então, isso aí, pessoal. Está na hora, Parabéns, Eduardo. Parabéns, ótimo. Todos os casos, ótimos. Excelente, excelente, excelente. Obrigado. Parabéns. Então, nos vemos aí. Um abraço a todos. Um abraço para todos. Tchau, tudo de bom. Até quinta-feira. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau,